Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mandou até o coitado do Rubi, o cara tava aqui como? O cara aqui bebeu 3 garrafas d'água, pedindo água pra Adla Oi, eu achei que era logo o Rubi, como é que você fala, Rubi? Como é que você fala, mano? Eu sei que ele também dá raiva em pó com esse nome Não? Chegou muito rápido, cara Não, eu também achei, porque o que, João? A mulher falou que tinha um cara que eu achei que era como? Era um amigo dele, tá ligado? Parceiro, parceiro, vai custar Vou até gravar Mano, acho que ele criou um canal, rapaziada Não tá divulgando o canal dele, se dá atenção Eu, Zé Ruela Como, como? Ai, filha da puta Carne? Carne? Tá caro? Tá caro? Vamos lá Vamos lá Vamos lá De lá de cima até lá embaixo Vai João Manda João Manda João Manda Atenção Ó, esse vai tomar Toma Mas, rapaz Menino é bom, viu? Já vim de novo Atenção de lado Aí você tomou Mano Mano, já segue o meninão lá Que o meninão é ruim Vou deixar o Insta dele aí Eu quero pegar essa moto Pra acabar com a traseira dela também Não, não Tô off de quebrar a traseira dos outros Já quebrou a sua traseira, né? Não Não Mandou andando, hein? Ó, conhece o seu canal? Já fala aí, pessoal Meu canal lá Segue lá, entendeu? Qual é o canal? Qual é o seu nome? Qual é o canal? Igor do Grau Quarenta e seis Igor do Grau quarenta e seis É impressão minha Você tava dormindo, cara inchado Tava? Tava, tava Tava dormindo? Tava Tive que acordar e ir lá no... Lá no... Foi? Se deixou? Eu tenho que deixar lá Ela tá com vergonha Lá no... Tô correndo Lá do Asset do Mão? É Eu fui lá ontem Eu fui parada agora, hein? Hã? Eu fui parada agora Você vai parada agora? Pra parada não, minha filha Aqui agora é a vida de youtuber Por quê? Eu sou youtuber Vida de youtuber Todos Não gostou? Não gostou? Pega a moto e sai fora A moto é sua A moto é sua mesmo? Segura aqui Segura aqui Segura aqui O que você quer? Vai do lado Vai do lado Vai do lado O que você quer? Mano Fala pra você Tem umas três horas Umas três horas Que ele tá pitando qualquer... Mano, moto de trampo é osso Tá caindo já aqui, ó Mostra, você fala O que é? E a caixa de direção? Falou da caixa de direção Hã? Da caixa de direção, você falou O que? Tá solto, tá caindo aqui, ó Segura aí, cara Isso Cuidado Senão vai cair o idão, viado Segura Ele postou a foto da meia meia assim Traseira E olha do que que ele fez Calma, calma O pessoal do youtube acho que não sabe ainda Tô zoando, pode falar Tá Quebrado cheio de rocão, tá ligado, hein? Tô ligado Não dá nada Foram pra lá Habilitado ali, ó Na garupa? Não, não toque lá vai agora Meu Deus, não faz isso não, mano Nesse canal aqui Tem muita tragédia dos outros Batendo nos carros Paulinho Domingo Você tá com um aleijão no rosto? Domingo Sem cap Sem cap Sem cap Sem cap Sem plato Sem retrovisor Não, domingo vamos fazer um especial de natal, né? Especial de natal, né? Especial de natal Especial de natal Já tá perto Já tá perto Já tá perto do especial de natal, filho Vamos gravar a parte 1 Já tô agoniado pro natal Ó, todo domingo hoje nós vamos postar uma parte Parte 1, parte 2, parte 3 Tem quantos domingos daqui pra lá? Espera aí Nós marca dois bairros Tipo pimentas Uma roleta Um domingo Uma roleta alvorada E... Tô ficando com o ferro, mano Não tô nem dormindo direito, velho Tô nem dormindo Não consigo nem dormir mais Você já viu os Star Wars do Flamengo hoje? Nossa, quase tomei um golpe, filha Quase? Tomou? Quase Sério? 2,5 iPhonezinho Esse aqui que eu tô gravando Nossa Na fã de postar um dinheiro também Ela quase depositou uma conta errada Ia estourar Mentira Oxê Eu vou fazer logo um meme Eu vou fazer um meme Eu vou fazer um meme Se lascou Melhores momentos do canal vão aparecer lá no Insta Quem não segue já segue lá É, é O que você tá fazendo, cara? Não fala muito Se não ela vai tomar moto e vai embora, viu? É Você tá ligado que é assim Tá ligado que é assim Fala alguma coisa aqui agora então Pra você passar vergonha no vídeo Alguma coisa aqui agora Olha aí, Esther E aí, agora? Agora o que? Ele que manda Ele que manda, Esther? Você pagou quanto pra ela falar isso? Eu sei que você pagou Pagou eu, mãe Você prometeu um açaí Paguei 35 Não Paguei 35 Ele falou assim Deixa eu só falar algumas vezes que eu mando pra... É Posso me parar de me zoar Eu dei 35 reais pra ela Deu o que? Aê 35 reais de o que? Você não teria 1 real no bolso Que isso? Piorou eu Cuidado pra você não cair, fecha a viseira Senão vai machucar seu rosto Aê Não 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 Problema, meu Deus do céu Mano, daqui a pouco eu volto com esse vídeo aqui Que esses caras tá... Eu tenho que ajudar que eles não fluem, entendeu, rapaziada? Não termina É Não tem Não tem Não, você tem que ser filmada também Pra mostrar quem manda na porra Pra mostrar quem é entre casais Fala aí Olha, a Melissa dela Olha Vai falar que meu arrastar Ah, pô Escada solta aí, mano É normal mesmo? No meu tempo tinha que amarrar No meu tempo tinha que amarrar Lacinho ainda Hoje em dia é como Ó, solta Desleixada Joga pros lados, já era Não tá nem aí É, pique Meu Deus do céu Só andando na rua, já te dá uma tropeçada Caiu no chão Normal Faz parte Eu vou ter que gravar isso, velho Olha o que ele tá colocando É assim, Rafael, coloca Deixa eu passar a conta Não Tava guarda-rua aí, gente Caramba Ai, caramba Faxou Faxou Faxou, mano Faxou, mano Faxou Faxou, mano Faxou, mano Manda um nos kits lá pra nós ver, vai Nos kits? É, você nunca mandou Faxou, descendo Faxou, desceu Não, vai, manda um descer e não subindo Faxou, desceu Faxou, desceu Se pegar f****u, vai, vai Vem, olha Faxou, desceu E os femininos, as femininas mais fortes? Isso é porrinho, caralho. Dá atenção, dá atenção. Aleandro, eu nunca vi um cara mais uma influência que Paulinho. Mão no chão, ainda não gravei por causa desse boca aberta. Ae, Paulinho, grava aqui. Calma. Vou mandar um para-alto. Vai sair? Quase. Já um meia-fui. Que grau vocês gostam? Vamos para um. Não grita. Calma. Mano, já se inscreve lá no canal do molecão. Pede o like aí. Não, faz seu apelo, velho. Os pessoal ir lá. Ó. Vai fazer um vídeo nós dois, né? Fazer um vídeo aí nós dois. Só para estrear o canalzão lá com o parceiro aí. Vai aparecer direto no canal? Direto. Direto. É isso. Mandrake? Ela foi tomando um drake assim. Vai sair um vídeo é um monstro aí. É nóis. Especial de Natal vai cantar? Especial de Natal. Não, não. Nem ralou a placa, você viu, né? Ralou não. Ficou suave. É nóis, estamos juntos. É nóis. Meu Deus. É nóis, velho. Tamo junto. É nóis. Ficou suave. Você é louco? Mano demais. Não para. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Ai, Paulinho, você vai lá para comer também. Poxa, não. Eu e Paulinho vai para comer. Se não tiver comida lá, não vai comprar salgado. Você não vai comer. Ficou falando de noite. Eu gosto. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.